Vem pra cá, a TV Atalá e parceiros realizaram no final de semana mais uma edição do Canal Cidadão. Em setembro, a iniciativa que oferece informação, diversão e serviços para a comunidade foi realizada no bairro Coroa do Meio, na Zona Sul de Aracaju. E mais uma vez o evento foi sucesso, veja. A comunidade do bairro Coroa do Meio compareceu em massa para participar de mais uma edição do projeto Canal Cidadão. Foi um dia dedicado à prestação de serviços e à alegria. Os pequenos se divertiram nos brinquedos e no palco uma turma animada do fit dance não deixou ninguém parado. O humorista Renato Piaba também participou do evento, fez um show pra lá de especial. Crianças, adultos e idosos se divertiram com a irreverência do artista. Esse menino aqui tá contratado pela fit dance. Eu senti que o lance do cidadão é a participação popular. É isso que é o gosto. O fundamento desse evento é tanta plateia com os pais, com as crianças. Se divertirem, meu irmão! O projeto, desenvolvido pela TV Atalaia com o apoio de diversos parceiros, além da alegria, leva também para perto da comunidade informação e serviços que muitas vezes estão distantes da população. Eu acho que a TV hoje é muito mais que notícia, entretenimento. É serviço também. E esse serviço a gente presta à comunidade com muito afim. Esse projeto já é um sucesso, é o maior de Sergipe. Antes de sete horas da manhã, o pessoal já estava aqui para poder participar, se envolver, porque aqui é diversão, é alegria, é a TV do Sergipe, o mais perto do povo sergipe. Nos estandes montados na praça do bairro Coroa do Meio, uma infinidade de serviços, a empresa Sarandi disponibilizou um curso de culinária e fez um bolo de quase dois metros para homenagear o projeto Canal Cidadão. Temos também três tipos de variedade de salgados, doces, estamos ensinando bastante direitinho as pessoas. Também foram disponibilizados serviços jurídicos por meio da Defensoria Pública do Estado e do PROCON, que também se fez presente no evento. Aqueles que não podem se dirigir diretamente aos nossos pontos de atendimento. A emissão de carteira de identidade foi um dos serviços mais procurados. Foram distribuídas mais de 100 senhas de atendimento. Adriano não perdeu tempo e trouxe logo os dois filhos pequenos para tirar a primeira via do documento. Logo os dois, inclusive eu, que a minha está vencida e eu, depois de 10 anos, vim procurar essa via agora. E foi a praça do bairro Coroa do Meio também pôde tirar dúvidas no estande do INSS, fazer cadastro no Nath para conseguir um emprego e tirar a carteira de trabalho e até negociar dívidas com a Energisa. A gente poder estar atendendo a população, flexibilizando na questão das negociações de dívida, em função dessa crise que o país está vivendo. Estamos também fazendo um cadastramento baixa renda, que pode beneficiar o cliente em até 65% de desconto na tarifa de energia. É muito importante o INSS participar desses eventos para se aproximar mais ainda da população. A população tem uma certa dificuldade, tanto questão do transporte, de tempo, para poder chegar até a Unato Matriz, que é onde a gente faz essas carteiras. A gente está aqui fazendo essas carteiras de trabalho para poder inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Os serviços de saúde também fizeram sucesso. Muita gente aproveitou para ferir a pressão arterial, verificar o índice de glicemia, fazer testes rápidos de sífilis, HIV e hepatite e também passar pelo dentista. A mamãe Lívia trouxe o Gustavo. Tem que aproveitar, né? Não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Aí quando tem, a gente tem que aproveitar. A gente fica muito preso no consultório e a gente quando vai para a rua vê a procura, é muito grande a procura das pessoas por saúde. E entre os serviços oferecidos, o salão de beleza. A mulherada tem aproveitado bastante corte, design de sobrancelha, maquiagem. Esse é um dos estandes mais procurados do Canal Cidadão. Uma parceria que já é a terceira vez. Eu vou conversar aqui com a Tatiana, que é a estrutura. Tatiana, uma parceria que já deu certo, né? Com o Canal Cidadão. Sim, já estamos aqui desde o início, já é a terceira participação do Instituto Embeleze. A procura é muito grande, o estande está cheio. Design de sobrancelha, maquiagem, corte feminino e corte masculino. E uma mega estrutura foi montada para mostrar a quem ficou em casa tudo o que aconteceu durante o Canal Cidadão. Estamos todos prontos aqui, já a parte técnica, operacional, para dar o suporte necessário para o evento. E com fé em Deus, tudo vai dar nos conformes, né? Como sempre dá. Como sempre dá. O Balanço Geral e o programa Canal Elétrico foram exibidos ao vivo, direto da Praça do Bairro da Coroa do Meio. E no mês de outubro, tem mais Canal Cidadão. Nós vamos agora para a quarta, lá no Capuchinho. Vamos lá. Obrigado.